Pessoal já fizeram alguma coisa aí, como vocês estão vendo aí no vídeo. Vocês vejam que aqui o movimento é bem intenso. Bem intenso mesmo. Vai demorar 50, 10 anos, sei lá quantos anos vai demorar. Mas quando fizer, vai ser muito bom pra região, pra aumentar o movimento, né? Porque isso aqui, como eu falei em vídeos anteriores, é uma grande avenida, né? É uma grande avenida. Então, vocês estão vendo aí como é que nós temos, se é duplicado já, a viagem desenvolve mais, as pessoas que vão comprar seus produtos aí e precisam que o caminhão traga esses produtos, eles vão chegar mais rápido, né? Vai desgastar menos peça, menos estresse, consequência, menos acidente, né? Eu acho que isso é sempre perfeito. É lógico que lá pra frente tem parte que tá bem mais adiantada, né? Mas eu vou começar o vídeo aqui dessa região mostrando aqui, porque aqui é o começo de tudo, né? Que é praticamente nós estamos dentro de feira. Praticamente não é feira. arredores de feira. Entendeu? É que feira é colada em Santa Bárbara, né? Mas antes da balança, eu vou continuar esse vídeo quando chegar mais próximo a Santa Bárbara. E aí E aí E aí O que é isso?